E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um vídeo bem interessante pra vocês Que eu vou tá comentando um pouco sobre o que se compensa ou não tá fazendo live na Twitch Ou no YouTube ou em qualquer outra plataforma aí O que compensa mais pra você tá fazendo, o que tá iniciando no mercado agora Quer gravar vídeo, quer fazer live, o que quer fazer isso, o que quer entrar pro mundo dos influencers, né? Eu já tive muita experiência em ambas partes, lives na Twitch, né? Pra trazer esse conteúdo pra vocês, espero que esse vídeo te ajude Então galera, eu quero saber se eu posso contar com vocês pra deixar o like aqui abaixo pra me trazer mais conteúdos desse tipo Então deixa o like aqui abaixo, se inscreve no canal pra te ajudar o canal do DNX E aí a gente vai rompendo por aí abaixo, beleza? Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO Você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO Vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando Você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas Bom galera, é o seguinte família, o que que eu vou comentar com vocês? Eu já fiz live por um bom tempo aqui na Twitch Na Twitch e também no YouTube E eu posso dizer com clareza, 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 clareza Que a Twitch era muito difícil você crescer na Twitch Pode parecer que não, mas se você já fez live na Twitch Você sabe que às vezes você fica horas e horas e horas com uma pessoa assistindo Ou quase nenhuma Porque a Twitch não recomenda, a Twitch não faz nada, entendeu? Acontece de você fazer o que? De você tomar um gank De você ser reconhecido por algum momento desses tipos aí que você vai fazendo Pelos clipes, certo? Mas galera, eu vou falar pra vocês Eu, particularmente, fiquei fazendo live quase um ano na Twitch, certo? Não ganhei nem um real Eu tô falando isso aqui com exclusividade pra vocês, tá? Então eu quero saber Mano, eu vou até fazer outro vídeo aqui no canal Que vai ser um vídeo falando sobre quanto que eu ganho com o YouTube hoje Mas só que eu só vou fazer se esse vídeo tiver um bom feedback Se tiver uma boa rapaziada curtindo, se inscrevendo, comentando E eu quero saber de vocês aí, galera Se vocês já fizeram live na Twitch, no YouTube Por que parou, por que tá continuando Qual a sua meta, qual o seu foco Comenta aqui pra mim que eu quero saber de vocês Porque é um comentário que a gente precisa saber É um comentário que a gente precisa conversar, certo? Então galera, o que que acontece? Sobre isso, vamos continuar Eu fiz quase um ano de live na Twitch, né? E não tive quase nenhum retorno financeiro No máximo que eu tive foi alguns pics que eu ganhei Durante algumas transmissões ao vivo Algumas donates que foram muito básicas mesmo Não deu pra nem tampar o buraco do dente, não Entendeu, galera? Essa é a realidade Não deu pra ganhar nada Ah, mas você tomou gank, DNX? Sim, ganhei vários ganks Eu tinha um público mais ou menos Fiz loja, fiz um tanto de coisa Então, ó, uma coisa que eu vejo por lado da Twitch A Twitch não recomenda O YouTube Eu vou chegar lá no YouTube Vocês vão entender o que eu tô falando, né, galera? Porque o YouTube é top, assim Em questão de gravar vídeos Fazer live, etc, né? Eu vou falar o seguinte pra vocês, rapaziada A Twitch, ela não recomenda em aspecto nenhum Entendeu? Então, se você quiser fazer live na Twitch Você precisa ser uma pessoa conhecida Ter um amigo conhecido Ou você tem que ser conhecido a essa realidade Ou senão você faz o que eu fiz uma vez E deu muito certo Eu tinha loja de skins na Twitch Pra galera que ia assistir E ia ganhando pontos, etc, e tudo mais Mas só que isso nunca levou nada pra frente Entendeu? E porque a Twitch não recomendava Bem ao certo, entendeu? Então, quando eu vim pro YouTube A galera começou a me acompanhar mais Porque curtiu meu conteúdo, certo? E aí, por isso Acabou trazendo mais pessoas Pro meu canal, etc E um dia eu fiz um teste Eu comecei a fazer lives no YouTube E eu vi que o YouTube, galera É uma plataforma onde que recomenda bastante O seu conteúdo pra galera, entendeu? Se você estiver gravando aí Estiver fazendo lives O YouTube, querendo ou não Ele é uma plataforma muito boa Entendeu? Uma plataforma que te ajuda a crescer Pode parecer que não Entendeu? Se você não tiver foco É claro que não vai te ajudar Mas se você for um cara esforçado Um cara dedicado Rapaz, você tem muito futuro Dentro de uma plataforma como o YouTube, certo? Agora, a Twitch, que nem eu já falei, galera Vocês tem que ser conhecido Ou coisa do tipo, tá? Rapaziada, espero que esse vídeo tenha ajudado A pelo menos alguns de vocês, entendeu? Que estão querendo iniciar a fazer lives Estão querendo iniciar a jogar Na Twitch, no YouTube Então, assim, se você quiser fazer lives Recomendo mais o YouTube que a Twitch, tá, galera? Essa é a realidade Não só pra fazer lives Gravar vídeos, etc, né? Eu acho que o YouTube compensa mais Se você quiser fazer lives na Twitch Pelo menos comece a gerar Uma comunidade em algum lugar Tanto no Face, Instagram Twitch, TikTok Aí depois você joga pra galera da Twitch, tá? Esse videozinho foi um videozinho curto Mas um vídeo com um grande conhecimento Que eu queria passar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!